2019 já tá chegando ao fim e a gente vai falar agora de joguinhos brasileiros. Quais foram os melhores lançamentos desse ano? Porque teve muita coisa que veio por aí, né? Teve muita coisa, a gente vai listar aqui alguns dos principais, não são todos. Sempre tem alguma coisa que acaba escapando e tudo mais. Mas a gente vai dar aqui várias dicas pra você conhecer um pouco mais as produções brasileiras ao longo de 2019. Antes, queria dar aqueles recadinhos. Sim, ó, se você tá assistindo esse vídeo aqui e curtiu, deixa a curtida pra gente. Também se inscreve aqui no canal e lembrar que esse bloco de discussão aqui é parte da nossa live lá na Twitch, que a gente faz todos os dias, segunda a sexta, a partir das duas e meia da tarde. A gente tem bloco de discussão, a gente tem gameplay e também a gravação do nosso podcast diário, que é o Ping. Então, se você curtiu isso aqui, acompanha lá, que tem todo dia conteúdo pra você. Muito bem, vamos lá, Rafael Romer. Eu fiz uma listinha aqui com sete jogos, alguns destaques aí da temporada. E queria começar com um jogo que acho que fez mais barulho, não só no Brasil, mas no cenário internacional também. Sim, repercutiu muito bem. Foi. Da Joy Masher. Isso. É um jogo que é basicamente um contra, mas um contra da era 2D, da época do Mega Drive, do Super Nintendo. Muito bem feito, personagens carismáticos, gráficos muito bonitos. A arte é muito legal. A arte é incrível. É o primeiro jogo da Joy Masher com uma vibe 16 bits. Mas eles são conhecidos por fazer jogos retrô, né? Sim, sim. Mas até então era mais na pegada dos 8 bits, do Nintendinho. O Odalus, o Oniken, era tudo meio na pegada do Nintendinho. Agora a gente tem um jogo já com cara de 16 bits e logo de cara eles acertaram bem. O jogo tem co-op local, tem fase de motinho. É difícil, mas não de uma maneira injusta, como a gente às vezes vê acontecer. Mas faz jus à dificuldade do contra, né? Faz, faz. Faz bastante jus. E é um jogo que está disponível aí não só para PC, mas também para consoles. Está no Game Pass. Então está bem acessível aí para muita gente experimentar. Na boa, tenho certeza que muita gente acabou vendo vídeo desse jogo. Talvez até tenha jogado sem saber que era brasileiro. É verdade. É verdade porque ele ganhou uma projeção grande lá fora, né? Ele foi muito comentado. E eu achei... Não é curioso, mas total mérito da Joy Masher. Ele acabou sendo o melhor contra do ano. Sim. Mesmo não sendo contra. Que nesse ano a gente teve um contra aí para consoles atuais, um contra 3D. O Hog Corpse, né? É bem fraquinho e ele vai acabar aparecendo em um outro vídeo por aqui. Mas não é nesse de melhores jogos brasileiros. Não, não. E ele, como ele é muito competente em trazer esse espírito... Espírito do contra, parece que a gente está falando da expressão idiomática. Sim. Não, é do contra. Do jogo contra. Mas acabou sendo muito elogiado por isso, né? As pessoas que gostam muito de contra. A Konami foi lá, lançou o Hog Corpse, que eu acho que ninguém queria. E, por outro lado, tinha o Blazing Chrome. Aí, quando as pessoas viram o Blazing Chrome, falaram... Olha aí o que eu queria. Foi favorecido na comparação. Com certeza. Vamos adiante aqui na nossa lista. Eu quero destacar agora o Lennin the Lion. Que é um RPG 2D. Tem uma vibe meio dearth bound. Na medida em que é um RPG que usa o molde de RPG japonês para tratar de questões do cotidiano. Ele é um jogo que é muito mais focado em diálogos, em resolução de puzzles. Que tem como protagonista o Lennin, que é um leão albino. E essa condição dele meio que deixa ele à parte da sociedade. Ele sofre bullying, a galera não fala com ele e tal. Então é legal porque o jogo tem uma história um pouco mais delicada, mais sensível. Que trata desse tipo de questão. E trata muito da questão da depressão também, né? Sim, também. Do protagonista. Então eu acho bem importante. É uma produção brasileira de alta qualidade. Já tinha aparecido no Big com muito destaque também. E que agora está disponível aí para PC. É um jogo muito bonito. Então fica a dica aí para a galera conhecer. Tem demo gratuita. Sim. Então dá para experimentar antes de comprar. E foi tudo feito por um cara. É um projeto muito bonito, muito legal. E dá um orgulho danado saber que ele é criação nacional. Sim, e ele também está todo em... Ele tem em português, né? Mas tem também em outras línguas. Também ganhou certa projeção lá fora, né? Sim. Foi um dos finalistas do prêmio de jogos brasileiros. Acabou perdendo para o Blazing Chrome, inclusive. E eu acho que é legal porque ele mantém essa tradição de jogos independentes. De tratar de temas mais delicados com cuidado, né? No caso do Lenin, é a questão da depressão. Inclusive tem até um aviso de gatilho no começo do jogo. Porque ele trata muito desse tema. Enfim, acho que vale a pena sim. Porque é um jogo feito com muito cuidado mesmo. Sim. Em parte até vejo ele como um certo herdeiro do legado do Celeste. Que não é um jogo 100% brasileiro. Mas tem brasileiros envolvidos muito forte na produção do Celeste. Que também é um jogo que trata de depressão e de outros temas delicados. E que ganhou uma super projeção porque foi indicado a game do ano em 2018. E o Lenin The Lion, acho que continuou um pouquinho disso num gênero diferente. Vamos falar agora do Sky Racket. Que é um jogo brasileiro que se destaca aí pela jogabilidade inovadora. Ágil. Que ele mistura shmups, que são aqueles jogos de navinha. Grádios, né? Type, caruga. Com block breakers. Tipo breakout. Como isso se traduz na jogabilidade, né? Você tem um esquema lá que lembra jogos de navinha. Só que os personagens, em vez de atirarem e desviarem dos tiros dos inimigos. Eles rebatem os projéteis dos inimigos. Uma raquetinha. Uma raquetinha laser. Então é legal porque traz uma dinâmica muito diferente. Porque você tem que se arriscar um pouco pra conseguir atacar os inimigos. Porque você não pode só fugir do tiro. Você tem que ir em direção ao tiro e rebater ele. Porque não são todos os tiros que podem ser rebatidos. É um jogo que é super bonito, colorido, ágil. E que nasceu de um projeto de uma game jam. Então é legal também ver a importância desse tipo de evento. Uma ideia que começou como algo pequeno. Acabou crescendo. E se tornando um jogo lançado comercialmente. Tem modo co-op. Dá pra jogar de dois. Dá pra chamar um amigo. Então também é uma dica bem legal. Uma produção brasileira de grande destaque. Nessa temporada de 2019. Eu não joguei ainda. Mas eu fiquei muito impressionado com a arte dele. É bem bonito. O Sprite Work ali tá sensacional. O jogo da Double Dash. Vale a pena conferir. E a gente comentou aqui sobre projeção internacional. De alguns títulos. O Sky Racket não é diferente. Essa combinação de gêneros. Chamou muito a atenção dos sites gringos também. Então fica aí também a dica. Vamos adiante aqui. Com um jogo que acho que é bem interessante. Por ele ser uma continuação. Sim. Um estúdio também bastante conhecido aqui do cenário brasileiro. Estamos falando do Aritana and the Twin Masks. Da Dwight Games. O estúdio daqui de São Paulo. É uma continuação. Mas ao mesmo tempo é algo diferente. O primeiro Aritana era um jogo de aventura com gráficos 2D. Sim. Um jogo de plataforma. O Aritana 2. O Twin Masks. Ele já é um jogo de ação em cenário 3D. Sim. Ele apesar de ser uma continuação direta dos eventos. É uma história isolada. Então você não precisa ter jogado o primeiro para entender. Tem até HQ digital também do Aritana. Que ajuda a explicar um pouco mais desse universo. E apesar de ser um jogo até que simples em sua execução. Eu considero ele um passo bem grande em termos de desenvolvimento nacional. Sem dúvida. E para a própria Dwight também. Porque a gente vê como o primeiro Aritana. Eles estavam fazendo... O Aritana. Eles estavam fazendo... Eles estavam aprendendo ainda ali no processo de desenvolvimento. E como a desenvolvedora cresceu. E te pousou. E além. Pelo fato do jogo ter elementos 3D ali. Ele está muito bonito também. E acho que vale a pena conferir também. Vale a pena conferir. É um jogo que está disponível para Xbox One. Em 2020 chega para PC. Então vai estar disponível em mais plataformas. Em quinto lugar. Eu queria trazer aqui para a bancada um jogo mobile. Até agora a gente falou muito dos jogos de PC. De console. Queria falar do Timo. Sim. Que é um jogo muito interessante em vários aspectos. Show. Jogo premiado inclusive. Jogo que passou pelo processo de aceleração do Google. Que era o motivo de estar lá em Singapura. Olha só. E é um jogo que ele... Primeiro, ele é muito bonito. Ele tem um estilo artístico muito único. Super colorido. Caricato. E que é um jogo mais puxado para o puzzle. Para o adventure. Que é um gênero que a gente já não vê. Vai sendo tão explorado com tanta qualidade como o Timo apresenta. E é legal porque, pô. É um jogo nacional. Super inventivo. Os puzzles são muito criativos. Exploram temáticas diferentes. E é um jogo que qualquer um pode experimentar. Porque está no celular. É de graça para baixar. As primeiras fadas você pode experimentar na faixa. E se quiser. Se você gostar dá para comprar mais. O primeiro livro você pode jogar. Ele é dividido em livros. O protagonista se perdeu dentro de livros. Você vai atravessando aquela história. E como você falou. Eu gosto muito da arte também. A arte é baseada na arte do quadrinista do Raul Aguiar. É um quadrinista pernambucano. O jogo da Webcore aqui de São Paulo. Eu conversei inclusive com a Camila. Que estava... Eles passaram por um processo de aceleração para jogos independentes do Google. Legal. Que selecionou... Foram quatro... Vários estúdios. Entre eles quatro brasileiros. E lá eles aprenderam muito. Então a gente conversou um pouco sobre o que isso trouxe para o jogo. Já tem uma matéria lá no site. Fazer o jabá inclusive. Mas vai ter mais conteúdo disso lá. Definitivamente vale a pena jogar. Mesmo por ser de graça para começar a jogar. Dar uma experimentada. Acho que ele é um joguinho muito legal. Acho que é um jogo legal inclusive para jogar com crianças. Sim. É verdade. Acho que isso facilita o fato de estar no celular. Enfim. Elimina barreiras. Ele tem um tutorialzinho que é muito básico. Básico assim. Muito fácil de entender. Vale a pena sim. Muito bem. A seguir aqui eu tenho um jogo que saiu agora em dezembro. Ainda meio em Early Access. Mas já está disponível. Que é o Raku Adventure. Que é basicamente um jogo de aventura 3D. Meio estilo Mario 64. Super Lucky's Tale para pegar um exemplo mais recente. Que está disponível no PC. É bem bonito. Em termos de mecânica ele não tem nada de diferente. De inovador. Mas acho que é bacana por trazer de volta. Esse estilo que fez tanto sucesso nos anos 90. E que ainda hoje tem muitos fãs. Não é tão que o Super Lucky's Tale está aí. Que é uma aventura 3D com itens para coletar. Uma vibe meio Banjo-Kazooie também. E acho legal destacar para ser feito aqui no Brasil. É um jogo todo 3D. Por uma pessoa. Por uma pessoa. Exatamente. Então acho que tem muitos detalhes bacanas para você destacar. Enfim. Vale conferir também. Na minha lista eu tinha separado aqui também um outro jogo. Que eu queria comentar rapidinho. Bad Time Fright. Bad Time Fright. Que é um jogo que pelo que eu apurei ainda não está lançado oficialmente. Mas que já tem versão para testar. Está em Early Access. Que eu acho legal por ele apresentar um outro caminho também para o desenvolvimento nacional. Que ele é um jogo com uma pegada bem retrô. Meio estilo Blazing Chrome. Galera da Jaymasher tem esse apego. O pessoal da Heavy Studio aqui do Bad Time Fright também. É um jeitinho meio de Game Boy. Sim. Meio de 8 bits portátil. Pixel art. E é um jogo bem bonitinho que brinca com essa coisa de... O medo que todo mundo tem. Isso. Na hora de dormir tem que sair apagando a luz. É. E ir para a cama. E ir para a cama. Então eu achei bem simpático. Achei que valia destacar aqui. Claro. Tem muitos outros jogos nacionais em desenvolvimento. Tem muita coisa legal. Também nesse ano, por exemplo, teve um jogo mobile. Que a gente já tinha falado em outras ocasiões. Que é o Hopia Tale. Que é um jogo também para celular. Também de graça. Tem gráficos 2D super bonitos. Uma vibe meio Super Nintendo também. Me lembra um pouco o Goof Troop, inclusive. Que tem aquela visão meio aérea, 2D e tal. Puzzles para resolver. Inimigos para enfrentar. Mas enfim. Esses aqui são alguns dos destaques dessa temporada 2019. Novamente. A gente sabe que tem muitos outros jogos em desenvolvimento. Jogos que saíram neste ano. E a gente convida você agora a destacar eles aqui nos comentários. Aproveita esse espaço aí embaixo para deixar aí a sua dica, sua sugestão. Aproveita também e se inscreve aqui no canal. Deixa um joinha e acompanha as nossas lives lá na Twitch. Valeu. E aí E aí